Músicas, poesias, cada apresentação no palco mostrou um pouco dos trabalhos desenvolvidos pelos professores juntamente com seus alunos. Água Nossa de Todos os Dias foi o tema da Conferência Anual da Convida, Comissão de Meio Ambiente e Qualidade de Vida, realizada pela Unidade Escolar Municipal Engenheiro Jadiel Carvalho, do bairro Tesuduro. Toma o chuveiro, como chove vira noite. O tema do nosso projeto é Água Nossa de Todos os Dias. Então nós passamos dois meses trabalhando o projeto em sala e hoje estão as apresentações aqui na escala auditória da nossa escola. A gente desenvolveu durante todo o mês de outubro as atividades, as práticas, a teoria e a conscienciização da importância que é a gente cuidar do nosso recurso natural, que é a água, que a gente sabe que é um recurso finito. O evento contou com a participação dos alunos do curso de Biologia do IFMA, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão, Campos Caxias. Vivenciando ali um momento de criatividade, dentro de um processo de concentração, sensibilização, sentindo a comunidade escolar também. Os pais das crianças estiveram presentes na conferência. Os alunos mostraram através das exposições de seus trabalhos que aprenderam bem sobre a importância de se preservar a água no planeta. Economizar a água porque senão a água pode até acabar. O evento é uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente e acontece em parceria com as escolas de todo o Brasil. O que foi ensinado para as crianças deve ser levado como lição de casa para toda a família. Foram quase 40 escolas que desenvolveram a mesma atividade na zona rural, com a sistemática água. E agora, essa semana, a gente está fazendo a zona urbana, que a gente já ultrapassou essas 40 escolas também. Então, a gente teve uma elevação de se desrespeitar a aceitação das escolas e da comunidade com relação à educação ambiental. A água é vida!